Do jeito que eles olham pra ti, eu sinto que eles querem Provar do teu beijo, mas isso eles não podem Pois a cor é a minha baby, eu me babo todo Pois ter-te do meu lado, juro, mas só tô com tudo Ela traz água na boca, mas olha e não me toca Está fora da monta, porque ela agora é minha Pois eu passei o mal bocado, não minto eu e fumo Pra ser o seu moço Mas agora que te tenho aqui, eu já não vou largar Eu já não vou largar, não, não Pois eu transpirei pra ter-te aqui comigo Eu não te vou largar, eu não te vou largar Porque eu provei e gostei E do jeito que elas olham pra mim, dá pra ver que não se importam Arrancar um pedaço de mim, essas mil das vezes tentam Mas agora eu sou teu galão E já provei a noção, e hoje eu estou bué teu fã Ela traz água na boca, mas olha e não toca Está fora da monta, porque ela agora é minha Pois eu passei o mal bocado, não minto eu e fumo Pra ser o seu moço Mas agora que te tenho aqui, eu já não vou largar Eu já não vou largar, não, não Pois eu transpirei pra ter-te aqui comigo Eu não te vou largar Eu não te vou largar Porque eu provei e gostei Porque eu provei e gostei Provei e gostei, provei e gostei